Música Boa noite! Terça-feira, 26 de julho de 2022, a segunda edição do OCP Fatos está no ar. E nós vamos repercutir os assuntos mais importantes desta tarde, início da noite. Como, por exemplo, nova carteira de identidade começou a ser emitida hoje. E tem mais! Auxílio para taxistas e caminhoneiros terá o pagamento de duas parcelas em agosto. Em capuzados e armados invadem casa e matam homem em Florianópolis, em plena luz do dia. Jardim de maconha é encontrado em Penha. Deflagrada na manhã de hoje a operação da Polícia Civil contra o roubo de cargas. Fiquem conosco. A edição do OCP Fatos, a segunda desta terça-feira, já está no ar. Começou a ser emitida hoje a nova carteira de identidade nacional. Documento que adotará o número do CPF somente como o registro geral único e válido para todo o país. O primeiro estado a emitir já hoje a carteira foi o Rio Grande do Sul. Em seguida virão Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas e Paraná. Não há ainda uma previsão para os demais estados do país. A nova identidade vem com um QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone, por exemplo, o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado. Essa nova versão do documento servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes. Até o momento, porém, o Brasil só tem acordos para uso do documento de identidade nos postos imigratórios de países do Mercosul. Para as demais nações, o passaporte continua sendo obrigatório. O novo registro geral, o RG, terá validade de 10 anos para pessoas com até 60 anos de idade. Para os maiores de 60 anos, o RG antigo continuará valendo por tempo indeterminado. Segundo o Miliciário da Economia, neste primeiro momento, somente serão emitidas as novas identidades para cidadãos que estiverem com as informações do CPF de acordo com as certidões atualizadas. Pessoas que não possuírem ou estiverem com informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento à distância da Receita Federal para resolver a situação. No futuro, os próprios órgãos de identificação civil farão novas inscrições e atualizações do CPF. A atualização das informações do CPF pode ser feita gratuitamente pela internet, no site da Receita Federal. Dependendo da situação, pode ser necessário o envio de documentos para a Receita Federal via e-mail. A lista de documentos necessários para a atualização do CPF foi disponibilizada no site do Ministério da Economia, bem como os e-mails da Receita para onde os documentos devem ser enviados. O bem caminhoneiro e o bem taxista, programas sociais de assistência aos trabalhadores do transporte interestadual e urbano, respectivamente, serão pagos a partir do mês que vem, conforme determinação do presidente Jair Bolsonaro. Mais de 640 mil caminhoneiros serão beneficiados. Não há, até o momento, informações sobre o número de taxistas que terão direito. Divididos em seis parcelas de R$ 1.000 cada uma, os auxílios serão pagos a todos os caminhoneiros autônomos cadastrados no Sistema da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, do Ministério da Infraestrutura, até o dia 31 de maio de 2022. As parcelas serão pagas por cadastro de pessoa física, o CPF, e independem da quantidade de veículos cadastrados em nome do beneficiário. O primeiro crédito ocorrerá no dia 9 de agosto e será duplo, referente à parcela de julho e de agosto. Portanto, os beneficiários serão direito a R$ 2.000 neste mês. A segunda parcela será paga no dia 24 de setembro, a terceira no dia 22 de outubro, a quarta em 26 de novembro e, por fim, a última parcela em 17 de dezembro. Os pagamentos serão realizados da mesma maneira que o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil. Segundo o ministro, os dados dos beneficiários serão repassados pela Caixa ou para a Caixa, que criará uma conta digital em nome dos taxistas e dos caminhoneiros. De posse da documentação, os profissionais poderão procurar as agências próximas e solicitar o cartão e utilizar os fundos. Pode transferir também para outra conta, tá? Duas notícias para desesperar os que torcem contra o Brasil. Presta atenção. O Fundo Monetário Internacional elevou de forma expressiva a estimativa para o crescimento da atividade brasileira neste ano, apesar das dificuldades enfrentadas pela economia global. Na revisão das estimativas em seu relatório Perspectiva Econômica Global, divulgado hoje, o FMI passou a estimar o crescimento do PIB brasileiro de 0,8 para 1,7, ou seja, o dobro. O Ministério da Economia confirmou também que o Reino Unido, essa é a segunda notícia, decidiu, Estados Unidos e Reino Unido decidiram não aplicar mais medidas tributárias protetivas sobre a importação de chapas de aço do Brasil e também de aço laminado a frio. Segundo a pasta, a decisão britânica foi anunciada na sexta-feira, apenas quatro dias após a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidir revogar as tarifas de defesa comercial, a anti-dumping que fala, né? Que há mais de cinco anos vinham sendo cobradas dos produtos. Aço laminado, aço frio, que eram provenientes do Brasil. Eliminadas as salvaguardas, o aço brasileiro se torna comercialmente mais competitivo. O Reino Unido e os Estados Unidos são os dois principais mercados para os produtos siderúrgicos brasileiros. Do cerca de 7 bilhões e 300 milhões de dólares que o Brasil exportou ao mundo em 2019, mais de 3 bilhões e 400 milhões de dólares, ou seja, metade, foram destinados ao Reino Unido e aos Estados Unidos. Agora, quem é contra pode chorar. Como dizem, o choro é livre. Aqui em Santa Catarina, um homem foi executado em plena luz do dia enquanto estava dormindo em sua casa em Florianópolis ontem. Os atiradores que estavam encapuzados e armados invadiram o imóvel e deram diversos tiros na direção da vítima que estava na cama. A mulher e dois filhos da vítima também estavam na residência. O homicídio foi registrado por volta de 11 horas da manhã na Vila Aparecida, na região do bairro Coqueiros. A polícia militar informou que o homem tinha 37 anos e morreu após ser atingido pelos disparos. Ainda conforme o relatório policial, o homem estava de saída temporária do sistema penitenciário. O retorno dele estava marcado para hoje. O delegado de homicídios da Polícia Civil e responsável pelas investigações, Enner de Oliveira Matos, destacou que o homem cumpria pena por tráfico de drogas em Palhoça. O nome dele não foi divulgado. O crime é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os criminosos, bem como a motivação. O delegado destaca que o caso é tratado como uma execução. É o mundo cão da criminalidade, do tráfico. E em Penha, veja só, a Polícia Militar encontrou, durante averiguações, um jardim de maconha, às margens da Avenida Antônio Carlos Conderreis. Os policiais já estavam levantando informações acerca de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região. No local foram encontrados 16 mudas de maconha plantadas em vasos plásticos. Veja aí. Ninguém foi preso ou identificado. Mas a Polícia já tem a identidade dos responsáveis, que são conhecidos pelos policiais por envolvimento no tráfico. E em breve, essa ação deverá ter novos desdobramentos. Falando em desdobramentos, na manhã de hoje, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou uma operação de combate ao roubo de carga em Itajaí e Camboriú. A ação é da Delegacia de Furtos e Roubos e Cargas da DEIQI. A investigação iniciou após a comunicação de um roubo ocorrido em uma transportadora logística localizada em Itajaí. Na ocasião, oito assaltantes armados, inclusive com armas longas, bloqueador de sinal e veículos roubados com placas clonadas, renderam os funcionários e subtraíram considerável volume de produtos eletrônicos, especialmente smartphones. O roubo ocorreu no final de dezembro de 2019. A investigação identificou os suspeitos do roubo e recuperou grande parte dos produtos subtraídos. Nesta manhã foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados. Ainda em apoio à Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas do Rio Grande do Sul, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Floripa. A ação desta terça-feira teve o apoio dos policiais civis da Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância. Denúncias e informações relacionadas a roubo de cargas podem e devem ser encaminhadas para o e-mail da Polícia Civil. Anote aí, roubos, tudo junto. Roubos de cargas, tracinho, deic, arroba, pc.sc.gov.br Ou no WhatsApp, 48 é o DDD, 99161-8446. Diz que denúncia da DIC, pessoal envolvido no esclarecimento de roubos de cargas. Viu? Denuncie. Vamos saber como fica o tempo? Já nem sabemos mais se faz calor, se faz frio, se o calor vai piscir, se o frio já acabou. Vamos direto a São Joaquim, direto da Climaterra, na Serra Catalinense, a hora e a vez do homem do tempo. Boa noite, Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Peron, ou boa noite. Estamos aqui com um tempo bom em todo o estado. Hoje, Jaraguá do Sul teve uma temperatura máxima em torno de 24, 25. No estado, tivemos 0,7 em Bom Jardim com geada e 30,8 em Porã do Oeste. Um calorzinho, grande parte do estado de 20 a 24, 25, 23 a 27 graus. Amanhã, talvez aí na casa dos entre 12 e 15 graus de manhã cedo e 25, 28 à tarde. Momentos de sol, momentos de nublado, nevoeiro, mas tempo bom. Quinta-feira também, fresquinho de manhã, esquenta de tarde e condições favoráveis ao campo e atividade do ar livre. Na quinta pode passar dos 30. Sexta-feira, passa a frente fria com alguma chuva entre a madrugada, amanhã, início da tarde, depois melhora e cai a temperatura. Com a passagem da frente fria, a temperatura cai bruscamente na região. No sábado e domingo, tempo bom. Frio de manhã, entre 6 e 9 graus e à tarde, em torno de 17, 20, 21. No decorrer do domingo também, entre 6 e 9 graus e na faixa dos seus 20, 22 graus de temperatura. Continua frio também na segunda. Então vamos ter uma mudança brusca na temperatura com a passagem da frente fria na sexta-feira ao longo do dia. O mar fica agitado e tem nevoeiro marítimo que exige atenção por causa da visibilidade. Da Climater, Ronaldo Coutinho. E antes da última notícia, nós temos aqui a solução. Aliás, nós temos Alves Soluções. Por R$ 29,90 mensal, você tem limpeza de caixa d'água, troca de reparo de registros, troca de chuveiros, limpeza de caixa de gordura, vazamentos, entupimentos de pias, limpeza de vaso sanitário, troca de torneiras. Tudo! Não importa o dia, não importa a hora. Alves Soluções, 992-92-7747. E se a sua necessidade tem a ver com construção civil, fale com o pessoal da Alves Soluções. Anote o telefone, chame para uma conversa e com certeza você fará um bom negócio. 992-92-7747. E a última informação, começaram a circular nesta terça-feira as quatro novas linhas do transporte coletivo de passageiros e novos horários aqui em Jaraguá do Sul. A medida faz parte das ações da Prefeitura de Jaraguá do Sul para melhorar o transporte coletivo no município. A ampliação beneficia moradores dos bairros Galibalde, Barra do Rio Serro, Rio da Luz, Rio Serro II, Ilha da Figueira, Três Rios do Sul, Santa Luzia e João Pessoa. O roteiro e a tabela com os horários podem ser consultados nas páginas da empresa Nossa Senhora dos Campos. Aliás, é Senhora dos Campos. No seguinte endereço. Ônibus, tudo junto. Ônibus jaraguadosul.com.br Também nos aplicativos Jaraguá Tem e Jaraguá na Mão. Ou ainda por meio do telefone atendimento 0800, que é 0800-645-8585. Novos horários. Então é isso. Voltaremos amanhã, a partir das 12 horas, com mais uma edição do OCP Fato. Claro, esperamos vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.